Quando te perdi Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu prosseguimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Ao te ver de braços Com um outro amor Não sei como pude Suportar a dor Eu sei que um homem Não deve chorar Por uma mulher Me abandonar Mas acreditando Nos carinhos teus Com o desengano Quem chorou fui eu Hoje faz um ano E o desengano E a ingratidão Tiveram um fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo bonança E nova esperança Para o meu viver Dizem que amares Que vem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para te contar Que não me interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Que vem para o meu iro Toda a minha imagem Tudo é a morrer Toda a minha imagem Você deixa toilet Toda a minha imagem Toda a minha imagem Toda a minha imagem Obrigado.